Jogador de Free Fire Tá ligado, tá ligado Tá ligado Vai, deixa eu não foco encostar no cobertor Tá ligado Tá ligado Tá ligado Bota, bota a cobertor Começa a live Faço três lives Bom dia, então Amor de Deus Pela, bota a cobertor Pela, bota a cobertor Pela, bota a cobertor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá peludo Ai, isso é muito bom Eu tava no shift, tropa É insensível botar a escadinha aqui Vou pegar agora Olha aqui, tropa Escondidinho Escondidinho, tropa Ah, ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O desgraçado. Tchau, tchau. Eu vou ter que fazer um lugar que tenha fogo para atacar as coisas que eu não quero mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tô nem aí, tu pegou as minhas coisas todas. Não peguei não. Por que eu peguei? Não, tô nem aí agora, vou te matar. Não, tô nem aí, tá inocentinho. Diz que eu não te chamo pra jogar. Tá. Gente, eu tô vendo uma daqui, no marco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.